Lúmbia, tem a Prado, tem a Codifan E tem uns tênis mais infantis, pra criançada Olha só esses relógios que tem aqui pessoal Muito bonito pessoal Tem essas marcas aqui, não sei como tá escrito, acho que é Yoptic É o Hotel Anaconda, um hotel muito famoso aí que hospedou o Pablo Escobar Tem limão, mamão Fala pessoal, eu tô aqui no centro de Letícia E hoje a gente vai dar uma volta aqui pela cidade Estamos passando aqui na frente, meu tio trabalha nessa loja, ele aluga moto Ali é do lado, é a loja do meu primo, que vende capa de moto É uma fábrica, é a única que tem aqui Letícia E a gente vai dar uma volta aqui pela cidade Aqui tem um supermercado grande, que vocês podem ver E essa rua aqui é a carreira oitava Que é uma das ruas principais aqui do centro da cidade A gente tá indo em direção ali à esquina, onde tem a fábrica Coca-Cola Que fica aqui na Colômbia E a gente vai dar uma volta nessa rua aqui, que é a principal aqui da cidade A gente tem que tomar cuidado, que é muita moto na rua, muitas pessoas passando E a gente vai ter que atravessar devagar A gente vai seguindo aqui pelo lado, até aparecer uma oportunidade de passar Essa rua aqui tem bastante comércio Tem bastante coisas que você pode comprar Tanto como roupa, qualquer coisa Chapéu, bijuteria, tem drogaria Tem muita coisa bacana aqui na cidade A gente vai dar uma volta aqui pela essa rua principal Já se chama Avenida 8 também É quase o mesmo nome dessa rua que a gente saiu E aqui já tem algumas lojinhas que você pode encontrar algumas coisas bacanas aqui Tem loja de artesanato, tem materiais plásticos Aqui tem umas bolsas, pessoal Tem muita roupa aqui que vende de Bogotá Tem essas malas aqui, esses brinquedos aqui Essa daqui é uma das ruas principais aqui da cidade Aqui que está o maior centro comercial aqui de Letícia Esse aqui ao lado é a fábrica Coca-Cola Maria de Verda, Coca-Cola É um sabor diferente, já tomei a Coca-Cola daqui Ele tem um sabor diferente A gente vai dar continuidade aqui à nossa volta Aqui pelo centro de Letícia Aqui tem um cassino, acho que você quiser apostar Cassino Tem loja de roupa Tem vários tipos, pessoal, que você pode comprar Tem mercadinho aqui também Tudo aqui nessa rua principal Ele tem umas lojas de telefone Tem loja de esporte, roupa Aqui tem um tipo de espato diferente que você não encontra em Manaus Não encontra em outra cidade Você só vai encontrar aqui em Letícia Que vem muito lá da capital, Bogotá Vem de outra cidade ali que eles compram mais em conta Você pode encontrar aqui em Letícia Pessoal, aqui nessa outra esquina Tem um restaurante Assadeiro Calipodios Assadeiro, no caso é assado Frangos, né? Cali deve ser o nome da empresa deles Da marca E aqui desse outro lado Já tem essas culturas de um índio Regional Aqui de Letícia Porque a gente está na tríplice fronteira Aqui é Brasil, Peru e Colômbia Então a nossa região aqui tudo é parecida Nossos povos indígenas A cultura O clima Tudo é parecido aqui na tríplice fronteira Então somos apenas um povo só Porém com nacionalidade e idioma diferente Então é isso aí pessoal A gente vai seguindo aqui a rua Mostrando um pouco mais da cidade Aqui do centro de Letícia Aqui tem uma loja aqui, uma ótica Tem loja de óculos esportivos Óculos de grau Você pode encontrar aqui também E tem uma parte aqui turística Que você pode pedir informação Acho que também eles vendem algum pacote Para as pessoas que querem conhecer aqui a cidade Então essa aqui é uma cidade muito turística As pessoas vêm muito para cá Conhecer pessoas de outros países O pessoal lá do Ali dos Estados Unidos Da Espanha Tem muitas pessoas para cá Estou tentando mexer aqui no microfone Deixa eu passar por uma parte A gente é uma música Espero que no YouTube não pegue de leitorais Pessoal A gente chega na outra esquina Tem muita roupa Tem alguns tênis também Tem muita coisa bacana para você Comprar aqui Olha aí pessoal Os tênis diferentes Tem muito ali da capital De Bogotá Ó tem marca diferente Que você não encontra lá em Manaus No Brasil Tem Colúmbia Tem a Prado Tem a Code Code Fan Tem a Zoom MX É muita marca bacana Pessoal aqui Eu estava perguntando em alguma loja Estava vendendo De 270 mil 300 mil Peso Isso é equivalente De 400 reais para cima É caro aqui os tênis pessoal Mas é marca bacana Marca boa Entendeu? Marca colombiana Se você quer um Tênis diferenciado aqui Que é muito bacana você comprar Aqui tem uns tênis Mais infantis Para criançada Algumas bolsas aí de Os animes De desenho animado Tem aqui A gente vai seguindo ali Para a parte do porto Vou mostrar um pouco ali De uma parte que tem a feira Eu quero que vocês vejam Como que é aqui Na parte da De Letícia Aqui a feira Pessoal Aqui do outro lado Tanto desse lado Como do outro Tem muita loja Tem loja de tudo Tem banco Loja de roupa Loja de tudo Que você Precisar Pensar Que tem Aqui tem uma parte Aqui onde a gente vende joia Chama Joyeria E relogeria El Diamante Tem muita coisa aqui Pessoal Bonito Olha só Esses relógios Que tem aqui Pessoal Muito bonito Tem essas marcas Aqui Não sei como está escrito Acho que é Yotia Tem Siloix Tem outras marcas Muito interessante Pessoal Deve ser caro Eles não costumam Colocar preço Aqui nessas lojas Que eu estava vendo Mas De certeza Não são muito baratos Não Aqui ao lado Já tem uma loja de roupa Tem bolsa Tem mochilas Tem muita roupa Boa aqui Nessa área aqui Tem roupa cara Mas naquela parte Debaixo ali São as roupas Mais baratas Tem Tem tendis Tem sapatos Tem uns tendis Bonitos também Que são réplicas Mas são Coisas boas Entendeu São coisa bem costurado Colado E aqui a gente está chegando Numa pracinha Que fica aqui no final Dessa parte aqui Dessa outra esquina Onde fica o afiteatro Aqui do centro de Letícia Essa parte aqui Onde tem eventos Culturais Quando tem festa Da Triplici Fronteira Os eventos São feitos aqui Nessa pracinha Uma coisa Que eu não posso Deixar de mostrar Para vocês Esse hotel É o hotel Anaconda Um hotel muito famoso Que hospedou Pablo Escobar Colombiana Que eu sei Que quase todo mundo Conhece E naquela parte ali Que fica o anfiteatro Aqui de Letícia Onde ocorrem Os eventos Aqui da cidade A gente vai Chegar mais perto Aqui Vamos ficar aqui No meio da pracinha Vou mostrar mais Alguns detalhes Aqui para vocês Pessoal Essa cidade aqui Eu gosto muito De estar aqui Apesar de ser Fronteira com o Brasil As coisas aqui São diferentes Eu me sinto mais seguro Tabatinga É uma cidade maravilhosa Eu gosto muito Tabatinga Mas eu me sinto Mais seguro Aqui No centro de Letícia Então aqui é bacana Você pode andar Com seu celular Que ninguém vai te roubar Entendeu É muito bom Aqui tem esses desenhos Essas esculturas Ele pirarucu De ouro De 2023 São os desenhos Que foram feitos Pelas pessoas Que trabalham Aqui nesse evento Que fazem o evento Na verdade A gente vai aqui Para essa outra parte Aqui na print O hotel Anaconda Que eu mostrei para vocês A gente vai para o lado Da feirinha Vou mostrar para vocês Uma feirinha que tem aqui Que bastante pessoas compram Vou mostrar alguns detalhes Aqui dessa rua Que fica aqui ao lado Esse é o hotel Anaconda O famoso hotel Aqui de Letícia Eu acho que É um dos hotéis Mais luxuosos Que tem aqui da cidade Acho que vale a pena Você se esperar aí Se você quer conhecer a cidade Você pode se esperar Aqui no hotel Anaconda A gente vai continuando Aqui nessa parte A gente vai do outro lado Da praça A gente vai pegar aquela rua À direita Vou mostrar a feirinha Aqui para vocês pessoal Aqui tem muita coisa Boa aqui para você comprar Tomate, cebola Cheiro verde Tem muita fruta aqui Que às vezes você não encontra Na sua cidade E você vai encontrar aqui Aqui tem umas lojas de motos Motos, capacetes Tem artesanato também Nessa parte E a gente vai descer essa rua Que ela também Tem a mesma direção Do porto Aqui de Letícia A gente vai descer aqui A gente vai ver O que a gente pode comprar A gente leva Quase eu caio aqui pessoal Isso aqui já começa Aqui as lojinhas Das feirinhas Que as pessoas vendem Suas frutas Suas verduras Só vende carvão Tem banana Tem maçã Tem uma fruta Que até esqueci o nome dela Tem limão Mamão Aqui tem muita coisa boa Pessoal Aqui em Letícia Lá em Tabatinga Que é aqui na fronteira Tem muita fruta Mas aqui também tem Boaçu Eu não tinha visto ainda aqui Mas aqui tem A parte está vendendo Lá embaixo ali Já é o lago Que é a parte do porto E aqui tem muita coisa Buenos dias Quanto vale Este vale 2000 En real Quanto vale Real papi Real Real Podes sacar 2 em 5 No 10 Pero não é 2000 1 Si por isso Pero 1 Quanto vale En real 2500 En real O sea 2500 Vale Ah Si Pero não tem como Quanto vale En real 250 Que dices Quero dar 2 10 E 500 Si Pero eu quero En real Por isso Não 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 Que seja Mais de 5 Real De câmbio Está Bem Si Eu Conozco De câmbio Gracias Buenos dias A gente vai Tentar Entrar Aqui Para outra Parte Onde Fica A feirinha É aqui Eu estava confundindo Nessa parte Aqui Vou mostrar Aqui As lojas Que tem Aqui Aqui tem Nessa parte Nessa parte Tem coisa Mais barata Vou mostrar Para vocês As lojas Que tem Aqui Nessa rua Para quem É de Manaus Da região Norte Esse Aqui É o Mesmo Clima Pessoal Hoje Está Bastante Quente E E Assim Calor E É muito Bom O Clima Aqui Pessoal Aqui Tem Mais Roupa Tem Uns Sapatos Aqui São Mais Enquanto Sapatos Daqui Tem Muita Rébica Mas São Sapatos Bom Costurado Colado Isso Aqui É Uma Parte Que Tem Aqui Letícia Um Centro Comercial Bastante Grande Como Se fosse Uma Feira Só Que Eu Acho Legal As Pessoas Aqui São Muito Educadas Sempre Fala Assim A Ordem Tipo As Suas Ordens Entendeu Cé A 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 Entendeu Isso É Muito Bacana É Diferente De Alguma Cidade Né Mas É Assim Pessoal Muito Legal Conhecer Outra Cultura Outro Idioma Que É Muito Bacana Aqui Tem Tem Nessa Sapato Aqui Nessa Partes Aqui Muita Coisa Boa A A A Do Outro Lado Da Rua E Aqui Nessa Parte É A Rua Do Porto A A A A A A Aqui Aqui, pessoal, vou mostrar uma loja pra vocês Que é uma loja de uma prima minha Uma distribuidora E eu vou mostrar pra vocês o que tem de bom aqui pra ser vendido Ela vende material de limpeza Vende muita coisa Muita coisa legal aqui, pessoal Seja a distribuidora Materiais plásticos Materiais higiênicos Você tudo pode encontrar aqui, ó A C&A distribuidora Você que tá saindo de letícia Quer comprar as coisas Você pode vir aqui, entendeu? Tem muita coisa bacana aí C&A distribuidora, pessoal Você pode vir aqui É a loja da minha prima Tem bastante diversidade Materiais plásticos Tem materiais legais aqui Aqui tem outras lojas Eles rematam Eles vendem roupa, sapato Tem muitas coisas aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Essa parte aqui, pessoal É a parte do porto Então, como qualquer porto Você sempre tem que estar esperto Mas aqui é tranquilo, pessoal Tem muita polícia Tem muita Tem segurança aqui Nesse horário comercial É seguro aqui Mas você tem que estar esperto Qualquer lugar Pra onde você anda É assim Olha aí, pessoal Os tuk-tuk Vou mostrar aqui Essa parte do porto Pra vocês Aqui é onde as pessoas Pegam com a talha Do outro lado tem uma ilha E a mais à frente Que chama a ilha de Santa Rosa Que pertence ao Peru Mas aqui é uma ilha Aqui próxima Que é colombiana E muitas pessoas Atravessam pra Que tem a sua moradia Lá do outro lado do lago Aqui também tem bastante fruta, pessoal Tem muita coisa Tem bastante moto aqui Nessa área aqui Você tem que estar esperto Pra colocar sua moto Porque senão você é multado Sua moto é recolhida Para o parqueamento Então você tem que estar esperto Aqui Nessa área aqui O lago Tem uns portos aqui Tem uns flutuantes Aqui muitas pessoas Vivem da pesca Da catraia Do transporte Que eles fazem Do outro lado Da comunidade Lá do outro lado É uma ilha Nessa comunidade São muitas pessoas Que moram aí E aqui é muito bacana Vou mostrar mais um pouco Aqui da cidade Aqui da feira Aqui do outro lado Que é a feira municipal Aqui de Letícia Do município E a gente vai entrar lá Isso aqui é uma feira ao ar livre Mas a feira mesmo É aqui Então a gente vai dar uma entrada Pra mostrar um pouco mais pra vocês Aqui da feira Pra passar cuidado Porque aqui é muita moto Pessoal É muita moto Estamos entrando aqui na feira Já consegue ver aqui Muita verdura Tem tomate Tem cebola Muitas pessoas Vem pra cá Pra comprar Tem uns produtos naturais Olha aí pessoal Ovos Ovos marrom Eu gosto desses ovos aqui Acho muito top eles E a gente está aqui na feira Isso aqui é a feira Municipal de Letícia Na Colômbia Aqui tem muita diversidade Perdoa Barrei na senhora Sem querer Olha aí pessoal Farinha Farinha Banana Maçã Castanha Tem mamão Essa parte aqui É o lado peixe É bem parecido com Manaus Um lado Só fruto Outros verduras Não sei se você já carece Se você está aqui No caso Pirarucu Mas aqui tem bastante peixe Esse outro lado aqui Olha só pessoal Tem muita coisa bacana A gente vai para esse outro lado Deu uma topada aqui Quase eu caio também Isso aqui deve ser Pirarucu Eu não conheço Mas deve ser Pirarucu Eu conheço quando está na panela Eles estão passando aqui Para outra parte Aqui também tem Tem mais frutos Tem mais verduras A gente vai subindo aqui Deixa eu passar aqui para esse outro lado Vou mostrar aqui Aqui tem outra lojinha Tem abacate Comim de cheiro Pepino Tem uma lanchonete aqui no final É muita coisa boa Aqui já é a saída do outro lado Onde desceu Aqui é a saída lateral Da feirinha Mano, você quanto é o valor? Dois mil? Ah sim, graças Pessoal, aqui é mais barato Dois mil Dá quase três reais Eu paguei cinco Mais caro ali Fui comprar no Impulso Só para mostrar Mas tudo bem pessoal É esse mesmo Cada um vende o valor que quer A gente compra se quiser Então é isso aí pessoal Essa aqui é uma parte do vídeo A gente vai continuar mostrando A gente vai falar mais um pouco De câmbio Como que funciona o real aqui O peso Espero que você acompanhe aí A nossa viagem aí Aí aqui pelo centro de Letícia Pela cidade de Letícia A gente vai continuar fazendo vídeo E vou esperar vocês acompanhar a gente pessoal Então é isso aí Até a próxima aí A gente vai estar postando mais vídeo aqui da cidade A noite, as baladas E as coisas boas aqui Beleza? Até mais Até o próximo vídeo